Obrigado a você que acompanha as redes sociais do Jornal Tribuna, TV Tribuna, município de Salgado Filho, ao lado do candidato a prefeito Betinho Reck, né, falarmos de eleições 2024, também a Antônio Klein, candidato a vice-prefeito, né, da coligação aqui de Salgado Filho. Então vamos lá, voto não tem preço, tem consequência. Desde a eleição municipal de 2008, o projeto vem sendo desenvolvido pelo Jornal Tribuna e TV Tribuna e tem por finalidade fortalecer a democracia, a transparência, oportunizar o candidato, expor suas ideias e também projetos e a toda a população conhecê-los mais, né, aí trazendo mais acesso à população de Salgado Filho. Vamos iniciar, né, com o Gilberto Reck, Betinho Reck, né, que conhecido aqui no município. Betinho, apresentação. Olá, povo salgadense, eu sou Betinho Reck, sou casado, pai de três filhos, funcionário público há 27 anos, entendo eu que a nossa trajetória aqui começa com três mandatos de vereadores pelo partido do MDB, o partido a qual estou concorrendo hoje com o prefeito. E pretendendo essa questão junto com o meu vice, trabalhar a questão de melhorias na educação, saúde e agricultura. Antônio. Olá, sou Antônio Klein, agricultor, casado, tenho dois filhos. Sempre morei na agricultura, onde cresci, junto com o meu pai. Hoje estou como candidato a vice-prefeito, começando a minha trajetória política na vida pública. Atuei já no passado em diretorias de associação cooperativa, sempre acreditei no coletivismo e cooperativismo. E venho hoje com novas ideias para, junto com o Betinho, ajudar a melhorar a vida da população desse Salgado Filho. Então, como que se deu a escolha? Como que surgiu o nome Betinho Reck, prefeito e Antônio Klein, para ver se... Na realidade, foram várias reuniões com membros do partido, onde se discutiu o partido PSDB, MDB. E mais para trás, a gente teve reuniões com outros partidos, onde tentamos uma junção. Onde não tivemos a felicidade de conseguir a junção. Mas hoje se fortalecendo o MDB e o PSDB, cidadania, para que o nosso município tivesse uma união da experiência e renovação de pensamentos. Para que juntos, nós conseguissem fortalecer essa renovação dentro da política. Certo. Complementar, Antônio? Tranquilo? Show de bola. Nominato de vereadores, Betinho. Acho que é importante, né? E também tem um momento para os vereadores. Também pode passar o nome aí para a população salgadense. Sim, Edivaldo. Nós temos aqui, são oito candidatos a vereadores homens, cinco mulheres. Temos o despachante Alfredo, aí o nosso amigo Alfredo. Temos o Dirceu do Gás. O Ede Petraschi, que é lá do Tiradente. Temos a Verenice Kreps, que é lá do Guabiju. Temos o Rudy Klein, que trabalha como pedreiro. A Ana Elise, que é a professora há anos aqui no nosso município. Temos aqui o Gustavo, que é um piado bem, que vem aí fortalecer o PSDB. Temos aqui a ex-professora aposentada, a nossa querida Lemir. Temos o Seco, aí que vem trabalhando forte aí a questão política. Também temos o Waldir Zamboni, que é um agricultor. Nós temos aqui o seu Gilmar Kowalski, um senhor carismático. Temos aqui a Lúcia, que trabalhou sempre aí como gari no nosso município. Uma pessoa humilde, mas uma pessoa muito séria. Temos a Nena Rec, que vem aí como uma inovação aí na política, com bastante garra para trabalhar essa eleição. Ok. Se eleitos, quais projetos para o município, programas, que pretendem colocar aí para a população desse lugar do filho? Projetos, a gente tem bastante. São os projetos aí, a nossa prioridade é atender bem a saúde. E nós temos um projeto aí no laboratório municipal, questão de exames e dentro do próprio posto saúde, fazer que as pessoas sejam atendidas com agilidade e humanização. A gente entende assim como saúde é o bem para todos. Todos precisam de saúde, desde o jovem, a criança, o adulto, o idoso. Todos têm necessidade da saúde. E nós também queremos valorizar e fortalecer o quadro dos funcionários. Ok. Alguma complementação, Antônio? Temos um projeto também para agricultura, propriedade produtiva, onde que englobe várias áreas. Sendo ela desde a conservação de solo, uma análise de solo adequada, adubação, cobertura verde. Todos esses projetos que ajudam a fortalecer a agricultura local. Temos um projeto também, estrada limpa, onde o produtor ajuda na conservação da estrada, limpando sarjeta, limpando os bueiros. E em contrapartida, o setor público vai ajudar com as máquinas. No passado já teve o programa aparecido. Vamos chegar inovando e ajudando a população do meio rural, que mais necessita um apoio forte. Quais recursos serão buscados com prioridades, junto ao governo estadual e também ao governo federal? Edivaldo, a gente tem vários recursos, várias demandas no município. Nós temos que buscar os recursos que vêm ajudar a atender a saúde, a educação, e inovar a parte da agricultura, buscando mais tratores, equipamentos para fortalecer as associações. E também entender que nós, fortalecendo a associação, nós conseguimos manter o nosso jovem no campo, incentivar o nosso jovem no campo para a sucessão da agricultura. E entendendo nessa parte, Edivaldo, que a gente tem que buscar, junto às esferas estaduais, dentro dos programas do governo do Estado. E também buscar, nas esferas federais, emendas parlamentares, que venham a viabilizar as necessidades, as necessidades que o nosso povo precisa. Muitas vezes tem projetos que eles vêm no município e que não atendem tanto às necessidades. Nós temos que, junto com a população, definir o que é necessidade para a nossa população. E entendendo nessa parte aí, que a gente tem um diálogo muito grande com o agricultor, com a nossa sociedade, e nisso fazendo esse diálogo acontecer dentro da nossa população, para que os anseios da população sejam sanados. Agora, mais direcionada a pergunta, Antônio. Qual deverá ser o papel do vice Antônio, junto ao prefeito Betinho, ser eleito? Então, Edivaldo, eu, como vice-prefeito, pretendo estar junto nas decisões da administração, auxiliando nas políticas públicas que auxiliam toda a população, sendo ela na saúde, na agricultura, educação, geração de emprego, urbanismo, e ouvindo muito os conselhos que tem aqui municipal, tanto da agricultura, quanto da saúde, conselho da educação, falando com os professores, atendendo quais as necessidades que cada setor encontra. Não vejo uma administração sendo bem sucedida sem o apoio dos colaboradores. Eu acho que todos são muito fundamentais, tem que ter um reconhecimento especial pelo trabalho que exercem. Como montar a equipe de governo? Qual que vai ser, como que vai ser a coligação vencendo as eleições em 2024 para 2025? Como vai ser a equipe de governo, Betinho? A nossa equipe de governo vai ser montada com as pessoas que são atraídas pela população como pessoas do bem, pessoas que têm um carisma com o povo, essas pessoas que vêm a somar e não temos bandeira política e nem cargos partidários. Nós, após 6 de outubro, somos um só coração. Certo, Betinho, obrigado. Como será o relacionamento? Você que já foi vereador, por três mandatos, Betinho, como que vai ser a relação com a Câmara de Vereadores e com o Legislativo? O relacionamento com os vereadores tem que ser um relacionamento positivo. O vereador ativo que atua no município vai ter um elo de ligação muito bom com a administração. E eu entendo a Câmara de Vereadores muito importante para o nosso município. Eu entendo que a Câmara de Vereadores é soberana e ela se entende como um município a soma de esforços para que o nosso município venha a trazer os anseios da população junto à administração. O vereador atuante conversa com o agricultor, com o pessoal da saúde, conversa com o funcionalismo público, ele conversa com o pessoal da educação. Então ele tem que trazer para nós, junto a nós, os anseios da população. E isso vai ser bem recebido pelo administrador. E com certeza nós vamos somar essa soma de esforços da Câmara de Vereadores com a administração para fazer um trabalho onde vão atender melhor a nossa população. Você falou em população. A próxima pergunta é justamente essa, Betinho. Participação da população no governo municipal e se eleitos para 2025. É muito importante o diálogo com a população, fazendo reuniões nas comunidades, fazendo reuniões nos bairros, projetos que venham a direcionar um bairro, que venham a direcionar uma comunidade, tem que ser discutido com a população. A necessidade é o povo que sabe o que eles precisam. E nós temos que ir em encontro, esse povo, para fazer aquilo que é a necessidade. Então, entendendo assim que essa questão rural, ou questão urbana, esse povo tem que vir nos trazer o que necessita, através de nós ter uma abertura com essas pessoas, atendendo eles na prefeitura, atendendo eles em reuniões de bairro, atendendo eles em reuniões de comunidade, e entender que é isso que o nosso povo precisa, uma ligação mais entre a administração e a população. Ok. Papel da imprensa. Como vocês entendem o papel da imprensa para a administração pública? Eu entendo que o papel da imprensa é fundamental. A imprensa séria, ela traz um bom relacionamento entre a população e a administração, fazendo com isso que a população entenda a necessidade da imprensa para levar o que está sendo feito, o que está sendo produzido e o que está sendo elaborado para o nosso povo. Os projetos que têm em andamento, eu acho que isso tem um elo de ligação muito grande. E nós vamos ter que precisar da imprensa no seguinte sentido, são necessidades da imprensa hoje dentro de uma administração. E eu acredito, eu, que toda a forma de divulgar um bom trabalho, uma boa ideia, é sempre valorizada pela nossa população. Eu entendo também, Edivaldo, que a imprensa é a maneira mais fácil de tu levar a mensagem diretamente para a pessoa, aquele agricultor que esteja lá, distante, ou a pessoa num bairro, uma pessoa que esteja acamada, ela vai ouvir o rádio hoje, vai acessar as redes sociais, e dessa maneira ela vai ficar informada nas ações e novos compromissos que a administração vai firmar com a população. Agradecer aí ao Betinho, também ao Antônio. Momento de agradecer, momento para vocês, né, agradecer a população aí de Salgado Filho também, Betinho. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer a minha equipe que está trabalhando junto comigo nessa caminhada, dessa corrida eleitoral, agradecer os meus candidatos a vereadores, agradecer o meu vice, agradecer em especial a população que nos recebe na sua casa, com um atendimento muito carinhoso. Eu entendo que a população hoje ela está tendo um entendimento muito bom com os candidatos a prefeito, vice ou vereadores, pelo fato de entender que a política faz parte da vida, e a política faz parte da sociedade. Hoje é nós candidatos, amanhã pode ser outros, e as pessoas hoje têm nos atendido muito bem. Eu me sinto muito bem, saio de manhã para fazer a minha campanha, e volto muito feliz à tarde, pela maneira que as pessoas estão me recebendo. E isso encoraja a gente no dia a dia para divulgar o nosso trabalho, nossa pretensão como futuro prefeito. Eu acredito que é muito bom você sentir as pessoas te dando carinho, as pessoas te recebendo, e assim, uma trajetória muito bonita, a gente está colocando nossas propostas de trabalho, nós não temos aí alfinetando ninguém, a nossa proposta de trabalho é levada com carinho e com humildade. A gente sempre teve essa parte humana muito humilde, e nós entendemos que essa parte é que faz o nosso recebimento com carinho nas casas. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade, a minha família que me apoia, ajuda a tomar as decisões, a você Betinho, que junto estamos nessa caminhada, Edivaldo, obrigado por dar essa oportunidade a nós, explanar um pouco das nossas ideias, da nossa administração, e, desde já, agradecer a população também que nos recebe, quem nos já recebeu, quem vai nos receber, nos próximos dias, nessa caminhada, nos escutando e apoiando nessa trajetória aí, dessa campanha. Betinho, Por que votar nesta coligação em 6 de outubro? Por que votar no 15? Quer dizer o seguinte, é uma experiência com a inovação, é a agricultura com a cidade, é as pessoas humildes chegando nas pessoas humildes. Essa é a nossa ela de ligação. Eu quero dizer assim, há uma necessidade hoje de ter-se um candidato que seja a pessoa que chega conversando com as pessoas, independente do lugar que se encontra, se seja na rua, se seja na propriedade, se seja na residência. Essa pessoa, ela está preparada para ouvir a cada cidadão, desde a criança, do idoso, do jovem, do esportista, da pessoa que pensa no bem geral. Então, eu acredito que nós, hoje, como candidato a prefeito, nós temos uma necessidade de ser humilde e transparente. A humildade faz parte do ser humano. Eu vejo a parte humana como em primeiro lugar, em qualquer gestão pública, o ser humano tem que ter a sua valorização e por isso eu peço, vote em uma pessoa humilde, vote em Betinho Rec 15. Então, isso Betinho, eu acho a população deve votar no 15 e estamos entregando nosso plano de governo, somos as pessoas humildes, trabalhamos, não estamos aqui para brincadeira, queremos mostrar nosso trabalho com humildade e sinceridade. Obrigado, portanto, ao candidato a prefeito, o Betinho Rec, também ao candidato a vice-prefeito, o Antônio Klein, obrigado por vocês fazerem parte da nossa experiência, nova experiência para mim, como jornalista, nova experiência entrevistando candidatos. É a primeira vez que faço isso aqui no município, onde eu moro, então, a gente ouviu os três candidatos, parabéns a todos aí, portanto. Coordenação de Sérgio Kolenberg, eu Edivaldo Vargas, vou ficando por aqui, repórter Edivaldo Vargas, TV Tribuna, o mundo se liga aqui.